A gente, a gente sempre mantemos, manteve o foco e a concentração. A gente sempre mantemos. Cala a boca, escapou. Você vai embora, que você é chato pra caramba. Chegou o professor Pasquale. Você é chato pra caramba. O Rony se define em uma palavra. Dar o seu melhor dente. Você tá ouvindo, escapou. Ele tá ouvindo o rock. É, e vem cá, e aquela pista ali, ô.